As mulheres também atuam nas lavouras de café e esse foi um dos temas abordados durante o Encofe 2022. Por isso eu converso agora com a Maricelma Sabag, que é quem foi que abordou esse tema. Maricelma, qual a importância então da participação da mulher na cafeicultura? A mulher, a gente já sabe que a mulher atua na cafeicultura desde há muitos anos atrás, como a gente brinca, desde sempre. Mas a mulher, nos últimos 10 anos, ela tem se tornado protagonista da sua própria história. Ela quer compartilhar isso com outras mulheres. Quando uma mulher se sente bem fazendo o seu trabalho na lavoura, no pós-colheita, talvez na hora de seleção de grãos, para escolher qual a melhor qualidade do café. A mulher, ela se sentindo bem naquilo, naquela forma de atuação no seu trabalho, ela quer que outras mulheres também atuem e tenham essa oportunidade de ter o seu próprio negócio, gerir o seu negócio com qualidade. E você acha que o setor, ele reconhece essa importância, essa contribuição da mulher? Eu acho que hoje contribui. Eu acho que hoje reconhece, né? Porque, alguns anos atrás, era discriminada a mulher de várias formas. Hoje não. Hoje a mulher, ela conquistou o seu espaço, mas não porque é uma exigência que tenha mulheres em determinados lugares, mas porque a mulher, ela está capacitada para ocupar esses cargos. As mulheres estão cada vez mais, assim, de uma forma muito grande, assumindo os seus papéis, assumindo as suas propriedades. E ela se faz ser aceita. Eu acho que é simples assim, né? Porque o homem também, ele, ou qualquer empresa, eles querem uma pessoa que esteja do seu lado capacitada, que conheça do assunto. Então, independente se é homem ou se é mulher, estando capacitada, ela está apta. Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam nesse setor? Olha, a mulher, ela enfrenta dificuldades na hora de comercialização, porque o homem ainda acha que a mulher não sabe comercializar o seu café. Mas, pelo contrário, eles se enganam. A mulher, ela sabe muito bem onde aperta, né? Onde aperta. Ela sabe muito bem fazer os cálculos. E, muitas vezes, a mulher, ela consegue vender o seu café, depois de selecionado, ela levando para rodadas de negócio, participando de grupos como é a IWCA, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café, ela leva o seu café para uma rodada de negócio e consegue vender o seu café muito bem. Então, quando ela começa a trazer o retorno financeiro para casa, o olhar muda também para essa mulher que conseguiu gerar, de uma forma diferente, né? Um recurso financeiro, um valor agregado para o seu café. E você acha que a atuação da mulher deve crescer aí nos próximos anos? Eu acredito que sim. Cada vez mais. A gente viu no exemplo do painel, né, que tem várias idades, né, de mulheres. Uma pessoa que já há 33 anos assumiu a propriedade, a outra há 7 anos e a outra está iniciando. Então, a gente percebe que a mulher sempre esteve. Mas, hoje, a mulher, ela é mais aceita. Como a gente comentou também no painel, os pais, né, o marido, ele já leva a mulher para participar de eventos como esse, o Encofe, né, que poderia ser um evento antes muito mais masculino. Hoje, não. Hoje, a gente já vê qual o percentual de mulheres atuantes que estão aqui nesse evento. Então, a mulher cada vez mais participando, né, ativamente. Legal. Muito obrigado pelas suas informações, Maricelma. De Uberlândia, Minas Gerais, Gustavo D'Ângelo.